hoje eu vou mostrar a vocês a maneira que eu faço para estar plantando várias sementes de rosa do deserto hoje eu vou fazer um plantio de cerca de mais de 300 sementes são semente fresca eu não deixo de molho a minha semente porque eu sei a procedência dessa semente não é semente que eu compro então ela não é semente que é armazenada de muitos anos de muito tempo então não precisa estar colocando de molho eu já vou pegar elas e vou plantar diretamente nessas bandejas é uma forma mais prática e rápida para vocês quando for colher suas bebezinhas é porque se eu já imaginou se eu plantar 300 sementes no papel toalha quando eu for retirar retirar elas vai dar muito trabalho né então nessas bandejas aqui é mais simples e essas bandejas é fácil de você estar encontrando em casa que vende material para campo em armazém vocês encontram essas bandejas tem de diversos tamanhos essa daqui no caso é cento 128 furos é 128 sementes uma bandeja dessa tem essa daqui é 36 36 mais tento tem outro outro tipo aqui ó essa daqui é de 64 são várias que existem no mercado aqui dá pra vocês ver que a bandeja 128 é a capacidade que ela tem então vamos lá voltar colocando as sementes germinárias dá uma pausa no vídeo e depois eu retorno a eu também vou ensinar um truque para vocês terem substrato para o resto da vida para você sempre ter substrato para estar germinando suas sementes de rosas deserto como assim é simples então esse substrato você compra quando as a semente germinar que você for retirar elas vocês retira as as bebezinha e deixa o substrato seja planta é as bebezinha em outro local e esse substrato que sobrou o que é que vocês vão fazer vocês vão aquecer no forno e vão tá reutilizando novamente sempre vocês vão ter o mesmo substrato a mais ele vai ficar fraco não não porque não vai ficar fraco porque é fundamental você sempre está molhando as suas bebezinha com aquela vitamina chamada bn1 e sem olhando elas o a vitamina vai ficar no substrato quando você for reutilizar é você vai ter um substrato rico novamente agora vou dar uma pausa e vamos plantar aqui já já volto pronto já coloquei todas as sementes na bandeja só são cerca de passa das 400 sementes tem aqui próximo passo que é que tem que fazer se ó afunda um pouquinho só vendo todas se afunda um pouco aí depois você vai regar e depois vai passar uma leve camada de substrato para deixar a semente coberta você não pode deixar elas assim sem estar coberta porque se você não deixar ela assim o broto vai correr o risco de o a temperatura dependendo do lugar do lugar se está quente ou não a temperatura pode afetar no broto e ela não germinar não dá certo a sua germinação então é fundamental você fazer esse passo aqui ó em todas o tamanho da semente não quer dizer nada tem gente que acha que a semente é pequena não presta a minha semente é maguinha é seca não presta ela é fininha gente não tem nada a ver o broto dependendo de cada semente o broto é bem pequenininho eu retirei um aqui deixa eu ver se eu acho para mostrar vocês vocês vê que ele é bem pequeno e isso não influencia em nada no aqui ó eu retirei esse bruto esse bruto aqui para mostrar a vocês olha só olha só o tamanho que ele é aqui ó tirei a casquinha tá vendo aqui ó ó isso não quer dizer nada se a semente sua pequena se a semente sua é maguinha é você não pode achar que ela não vai germinar você não não pode discriminar a coitadinha da semente plante para você ver o resultado depois você fala se presta não presta não adianta você ver a semente pela aparência julgar não plante depois você vai ver o resultado feito isso você afundou toda a semente no substrato que você vai fazer agora vai regar ó pode molhar bastante deixar úmido aí há quanto quanto tempo posso estar molhando as minhas sementes olha se for você mora num local que é bem quente tem que molhar duas vezes por dia uma vez pela parte da manhã outra vez pela parte da tarde a primeira vez sem molhar que não tô molhando aqui ó você pode deixar bem úmido pode molhar bastante pode molhar bastante principalmente porque essa semente aqui eu não deixei de molho mas amanhã quando eu for molhar aí eu só molho uma vez pela manhã outra vez pela tarde você não pode deixar o substrato nem muito úmido e nem seco tem que ser metade pronto ó vocês vão molhar todas depois que molhar vou colocar uma leve camada de substrato por cima nunca deixe sua semente no sol porque se você deixar para ela germinar no sol é o broto não vai nascer vai morrer não vai dar certo aí muitas vezes você compra a semente pela internet e não consegue germinar aí fala que a semente que não presta mas vamos ver se você não tá plantando a semente de forma errada molha todas bem bastante molha bem assim ó deixei elas toda úmida vendo molhei bastante o próximo passo agora o que é que vocês tem que fazer você não pode deixar elas assim se vem com a uma leve camada de substrato ó coloca em todas você não pode deixar a semente vista pra não correr o risco do broto dela ser afetado pela temperatura isso aqui é um substrato feito de fibra de coco e casca de pinhos eu não utilizo a areia pra me germinar minha semente eu germino aqui é fundamental você sempre tá antes de plantar seja em qualquer substrato que for vocês antes aquecer pra tirar as impurezas que tiver no substrato algum fungo alguma bactéria pronto tem que fazer em todas assim ó depois tem que dar uma molhar novamente toda semente já estão com uma leve camada de substrato por cima você não pode deixar ela é mostrando agora mais uma vez molha aí tem gente que fala ah eu fulano vende semente cara é o preço de fulano é mais barato gente cada produtor cada vendedor é único principalmente os produtores vendedor não tem vendedor ele compra o produto para revender ele ganha em cima disso mas produtor cada produtor é único como assim cada produtor tem suas matrizes suas rosas do deserto então rosa do deserto é uma planta que tem a flor infinita não tem a quantidade exata de como você sabe o tanto de flor de rosa do deserto a cores diferentes não tem é infinita ela é uma planta que existe a mistura dela de muitas cores é uma planta incrível então cada vendedor cada produtor é único você compra o semente na mão de um produtor você vai ter uma espécie de semente você compra com outra você vai ter outra espécie mas só que tem muitas pessoas que usam da mal-fé faz as polinização de rosas do deserto simples elas com elas que só vai sair elas mesmo aí quando acaba vendo como é dobrada como é tripla como é isso como é aquilo quando na verdade eles não estão falando a verdade né você não pode ter a garantia 100% a cor que vai ser mas dependendo dos cruzamentos que você vai fazer é claro que vai ser coisa diferente agora se você fazer um cruzamento você vai fazer uma polinização de uma rosa simples com outra rosa simples como é que você quer ter uma cor amarela um exemplo uma cor vermelha isso não existe né tem muita gente que faz isso né para vender e a pessoa não ter cores diferentes aqui estamos quase na etapa final quero mostrar a vocês essa rosa do deserto aqui no final do vídeo eu vou colocar foto de uma planta dessa que é uma planta muito querida muita gente quer ter uma planta dessa essa é a única minha só tenho ela não tenho outra eu esqueci até o nome dessa planta é um nome um pouco complicado mas o formato dela é que nem um vaso a parte do meio a barriguinha é gorda essa parte de cima aqui é que nem um funil é mais fino e lá embaixo é mais fino é bem fino mesmo quando eu for fazer o levantamento de caldex vocês vão ver que essa rosa do deserto aqui é bastante diferente no final do vídeo eu vou mostrar a foto de uma dessa aqui que não é minha essa aqui é minha mas vou mostrar a foto de uma de uma rosa do deserto que eu vou pegar na internet para vocês verem essa daqui é minha aqui elas vão ficar para eu estar mostrando a vocês para vocês estarem acompanhando a germinação delas hoje é domingo dia 25 do 8 tem que deixar úmido o substrato tá vendo é as únicas que eu tenho é essas aqui para germinar são mais de 300 sementes são cerca de umas umas 450 mais ou menos pela aí quase 500 sementes vamos ver o desenvolvimento delas eu coloquei essas pedra vermelha aqui porque essas duas fileiras cá é um cruzamento especial que eu fiz quando elas germinar que eu for retirar ela daí eu vou colocar em um local para mim estar identificando para mim não misturar e saber qual vai ser o resultado que vai sair agora vou mostrar a vocês alguma suculenta tem algum algum seguidor do canal que quer ver tem umas pessoas que pediu para ver alguma suculenta eu vou estar mostrando a vocês ó essa espécie de suculenta aqui chama tatuzinho que ela é no formato de uma pirâmide e isso aqui é muito duro é bem resistente gente isso aqui isso aqui é a espada de São Jorge tem essa com amarelo com verde ele já tem essa aqui que é uma cor mais fraca alguns cacto para finalizar é finalizar mostrando essa linda rosa do deserto fica fica todos com Deus dá um joinha compartilha o vídeo quem não for inscrito no canal se inscreve no canal qualquer dúvida só me perguntar aí abaixo desse vídeo que eu estarei respondendo a todos aquele abraço ah não esquece de ativar o sininho para vocês ficarem atualizados quando chegar um vídeo novo e aí você não fazer não 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 é não Obrigado.